O nome que tu me davas Quando à noite me chamavas Te mandou de uma oração Não tinha som nem palavras Mas quando tu me chamavas Nunca te disse que não Não tinha som nem palavras Mas quando tu me chamavas Nunca te disse que não Já ouvi escrito na lua Nas pedras da minha rua E nas pandeias do céu O nome que tu me davas Quando em silêncio cantavas Era mais teu do meu O nome que tu me davas Quando em silêncio cantavas Era mais teu do meu Não era dom nem bondade Amor, fado ou saudade Nem a lágrima perdida O nome que tu me davas Quando à noite me chamavas Era toda a minha vida O nome que tu me davas Quando à noite me chamavas Era toda a minha vida Era toda a minha vida Era toda a minha vida O nome que tu me davas O nome que tu me davas O nome que tu me davas Quando à noite me chamavas Era toda a minha vida 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 Era toda a minha vida